Oi, meus amores, vamos passar só as imagens, tá? Vamos lá começar o Star Quiz. O gatinho na letra B, ele tá no lado de flores coloridas, é imagem diferente aí, tá? Letra B. Vamos lá para a próxima. Aqui o gatinho que está subapeando na letra B, tá com um pigente que nos demais não tem. Clicam aí, letra B. Na letra D, o gatinho tá com o rabinho dele tortinho. Clica lá, que é a opção a ser marcada, que é a diferença. Aqui na letra B, o gatinho tá com uma chave sobre o baú, na letra B. Vamos lá. Aqui na letra C, o gatinho tá com um chapéu que tem mais flores. Vamos lá, clica na letra C. Próxima imagem, nós temos um gatinho com o bigode dele, não tem os furinhos do bigode na letra C. Vai lá, clica lá, bem aqui, na letra C. Vamos lá para a próxima imagem. Aqui na letra B, o gatinho tá com a orelha baixa. Clica aí, que é a imagem diferente. Aqui na letra C, o gatinho tá com a bocinha fechada. Então, essa é a opção a ser marcada. Vamos lá para a próxima imagem. Aqui na letra A, não tem essa parte branca do colarinho do gatinho. Vamos lá, clica na letra A. Vou lá para a próxima imagem. Aqui na letra C, também tá sem um fio do bigode. Vai lá, clica aí na letra C. Vamos para a próxima imagem. Aqui na letra A, não tá com esse badalozinho aqui da coleira dele. Ah, letra A. Vamos lá. Aqui na letra B, tá faltando uma marcação aí, tá bom? Clica aí na letra B. Não tem um desenho do gatinho. Aqui na letra B, tem uma língua pra fora, né? Sacaninha. Uma língua lá. Vamos lá. Aqui na letra D, nós temos uma chave que nos demais não tem. Letra D, a ser marcada. Vamos lá. Para a próxima imagem. Aqui na letra A, tá faltando uma orelha. Clicam aí, galera. Vamos lá para a próxima imagem. Aqui eu pensei que fosse a B, porque tá faltando um negócio lá. Mas na verdade é a letra A, tá galera? Clica na letra A. A ser marcada a letra A. Aqui na letra D, tá com a boquinha fechada. Vai lá, clica aí. Cuidado com as posições das letras, tá bom? Aqui na letra C, tá com o olho verde, lindo, né? Nunca vi um gato com essa cor de olhos. Mas no curso, tudo é possível. Aqui na letra A, ele está sem o rabinho D. Vai lá, clica aí na letra A e vamos para a próxima imagem. Aqui na letra D, tem um galhinho que tá mais, tá? Que tem aqui, que nos demais não tem um gato. Já apareceu já até aqui, olha. Na letra A, não tem o desenho comum nos demais, tá? Clicam aí, a opção ser marcada. Aqui na letra A, tem uma folha, olha lá. Tá verde, nos demais tá amarela. Clica na letra A. Vamos para a próxima imagem. Na letra C, aqui, olha, a orelhinha dele tá aberta. Clica aí nos demais, tá tudo lateralizado. Aqui na letra D, a gente tem um floco de neve que nos demais não tem aqui no centro do próximo ao olho. Vamos lá na letra D. Aqui na letra B, a gente tem uma florzinha que nos demais não tem. Letra B, ela se marcava. Vamos lá, aqui na letra A, a pata lá por trás não tem, tá? Então, clicam aí. Aqui na letra D, ele tá sorrindo. Olha só, ele tá feliz esse gatinho. Vamos lá, na letra D. Aqui na letra C, a casca não tá completa, tá? Como nas demais. Clica na letra C. Aqui na letra A, tá faltando o dentinho dele, tá? Na verdade, são dois dentinhos que estão faltando. Na letra A. Vamos para a próxima imagem. Aqui na letra B, o olho dele é a cor diferente. Tá mais laranjado, meio avermelhado, tá bom? Aqui na letra B, tá faltando essa parte branca, porque nos demais tem. Clica aí na letra B. Aqui na letra C, tem, ó, tem uma graminha que nos demais não tem. Vamos lá, clica na letra C. E aqui na letra D, a gente tem uns pelos aqui embaixo que nos demais não tem. Clica aí na letra D. Aqui na letra A, a gente não tem a escrita do Enter, tá? Tá apagada. Na letra A. Aqui na letra C, tá faltando uma parte escura, tá? Tá branquinho. Vamos lá, na letra C. Aqui na letra B, tá faltando uma parte, tá menor aqui. Vai, clica lá. Aqui um desenho que não tá aparecendo direito lá. Clica na letra B. Aqui na letra B, também tem esse galho, que nos demais não tem. Foi retirado, tá bom? Então, na letra B. Aqui na letra D, olha só como tá diferente aqui a orelha D, tá maior na letra D. Clica um aí. Vamos lá. Aqui na letra A, aqui na lateral, a gente tem mais flores, tá? Clica lá na letra A. São folhas, na verdade. Aqui na letra C, aqui a orelhinha D tá mais encostada no chão. Clica na letra C. Aqui é esse chapéu verde aí de aniversário. Clica na letra B. Aqui na letra D, tá faltando uma parte aí, ó, escurinha. Tá todo clarinho. Letra D. Olha na letra D aí, tem uma flor a mais. Clica na letra D. E vamos pra próxima imagem. Olha essa rosa aí, distor, né? Na letra C. Na letra A. Os gatinhos, tem um gatinho aqui no cantinho que ele tem mais peluge, se comparado aos demais. Por exemplo, esse daqui na letra C. Então, clica lá na letra A. Essa daqui, que tá brincando com o ursinho, na letra C. Aqui nessa base aí, tem um detalhe que nos demais não tem. Já esse gato aqui, dentro dos olhos dele, tem uma parte verde na letra C que nos demais não tem. Tá mais verde do que os outros, tá bom? Tá calculando. Aê, galera, 100%. Fica conosco, se inscreva no canal. Açõe o sininho da notificação pra não perder nada. Deixa like, galera. Fica com Deus. Beijo, cacho.